Como ele, só que é a crítica construtiva, né? A gente critica ele como técnico, não como ídolo. Mas até nem foi uma crítica, foi uma constatação barra curiosidade. Eu queria realmente entender, Renato, o que tu acha? Por que será que o Grêmio tá tomando tanto gol? Você não acha a defesa do Grêmio completamente desorganizado? Sim. O gol que foi tomado... Desorganizado, lento. Depois disso... Mas isso é culpa da falta da marcação do meio de campo. Sim, falta de marcação do meio de campo. O Cristaldo não marca, aí entra o que o Farid fala. O Cristaldo não tá julgando. Ele não faz nada. Os volantes não marcam, marca um ou outro. E ontem, até na entrevista, o Renato mencionou. Só que ele disse que ele não tem volantes e não tem cinco... Não tinha quatro ou cinco volantes disponíveis. Todos fora. É, isso ele tem razão, tá certo? Mas ele talvez podia fazer um outro esquema, não sei, não botar o... Mas aí eu pergunto, enquanto estavam todos disponíveis, o Grêmio também tomava. Mas é, não concordo. É, mas tava numa fase melhor, né? Mas com os três... Mas tu te lembra, eu falei de ali, com os três zagueiros, o Grêmio jogou uns jogos bem... O que me preocupa, Daniel, me preocupa, é que o Grêmio... O Renato não consegue tirar nada. Não, não consegue. E os jogadores são muito limitados. Não consegue. Conseguiu, mas não vai conseguir mais. Mas aí que tá... Aqui, ó, um detalhe. Me preocupa, me preocupa muito, o Grêmio não ganha fora de casa. E agora tu não tá ganhando em casa. Então isso aí assusta, porque o Grêmio... Olha a sequência... A sequência, por favor, Gabriel. Flamengo, em casa, Flamengo, Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco. Meu Deus do céu. É um horror, cara. Aí ele vai jogar com o campeão da Copa do Brasil, do Dorival, que é um extraordinário técnico, que conhece futebol. Ah, o Dorival é um baita técnico. Podia ser o técnico da seleção. Ele é muito mais técnico que o Diniz. Sim. São Paulo, Flamengo e América Mineiro, Coritiba... É, tem dois aí que dá pra ganhar também, né? É, mas tem que ganhar. Pegar os três. Não, o Grêmio... Ah, dá pra ganhar do Vasco, perdeu. É. Dá pra ganhar do Santos. O Ferreira fez a cagada que fez de perder, de desistir da bola. Bom, dá pra ganhar. Quem mais dava pra ganhar? Bragantino. Não, é. Corinthians. Corinthians. Corinthians, estava ganhando. 2x0 do Corinthians, jogando muito melhor. Podia ganhar do Cruzeiro, que perdeu. Não, o Cruzeiro já não tinha ganho em casa, né? O Cruzeiro já vai jogar lá. O Cruzeiro já jogou lá. Perdemos lá no jogo do Adriel, que o Kalef dá a polêmica em entrevista, o jogo da segunda rodada. Mas era, né? E tu te lembra como... É, a segunda rodada. O Farid deve ter gritado burro, burro, burro. Vila Sante fez aquele pênalti contra o Corinthians. Tu te lembra? 2x0 pro Grêmio. E o burro fez um pênalti do nada. E aí destruiu todo o Vila Sante. O que é característico de quem não sabe marcar? Ele não é marcador. Qual é a posição do Vila Sante na Seleção Paraguai? É número 8. É segundo volante. Ele não é o primeiro volante que dá o bote. É o que sai jogando e que vai abastecer o meia. Ele não é marcador. É, ele é. O Grêmio não tem. Sei lá, eu nem sei o que é o bote.